Música Primeiro Ministro, observarete esto que fosse armazen, no uso turco, folienfos, nebe ser kulei iha mercado. O folienfos nebe daudongne continua saia iha mercado, Primeiro Ministro Kairala Xanana Guzmão, nebe acompanha o vice-primeiro Ministro, Ministro Coordenador Assunto Económico, no Ministro Turismo Ambiente, Francisco Calvoa de Lai Quartane, observa direita esto que fosse armazen Centro Logístico Nacional Tibar, no armazen Companhia Lissu no Perissos, o de uso turco, folienfos, nebe daudongne sirofan iha mercado. Além de ne Xanana Mos, uso qualidade fos, nebe importa husirailior. Música 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 Música